Música Tarde desse sábado e a nossa equipe da TV Difusora Canal 2 está aqui na área do Ilhabá, aqui nas margens do rio Mearim onde nesse exato momento a gente vai andando aqui, a equipe do Corpo de Bombeiros do 6º Batalhão acabou encontrando o corpo do seu José Reinaldo o senhor, o idoso, que estava desaparecido, a informação desde o último domingo como vocês acompanham nas imagens, os bombeiros militares acabaram de chegar aqui às margens do rio Mearim, com o corpo desse idoso, que você acompanha ali já estão desamarrando ali, dá para ver que o corpo já está em um estado avançado de decomposição, por conta dos vários dias que está desaparecido que ele teria se afogado aí no último domingo e a nossa equipe da TV Difusora, acompanhando aqui toda essa situação no momento ali que o bombeiro militar Alice está ali, acabou retirando aí o corpo do senhor José Reinaldo inclusive a nossa equipe teria conversado com familiares no decorrer dessa semana, procurando informação o corpo de bombeiro fez algumas buscas também, mas nesse sábado que o corpo acabou sendo encontrado quando foi hoje sobre as notícias que o corpo tinha sido avistado depois do povoado Santa Rosa numa região lá difícil acesso, mururu, vegetação e a dificuldade para tirar o corpo foi muito grande justamente pelo estado, porque o corpo poderia se despedaçar no caminho então depois de uma semana a ocorrência foi terminada, graças a Deus mas infelizmente nesse estado e o corpo de bombeiros fica do lado da família para qualquer outro tipo que estiver precisando de alguma situação a gente no caso aqui teve que colocar dentro de um saco como o senhor falou, por conta dos dias já estava em um estado avançado de decomposição estava se despedaçando também o corpo é, porque oito dias normalmente tem uma média a média para o corpo subir normalmente é 24 horas mas isso varia por causa da densidade do corpo a questão toda natural, certo? então é só uma média e infelizmente depois de oito dias o estado está muito, entendeu? e tem certos alguns peixes, animais começam a comer partes do corpo e o estado de protefração é muito forte também então teve que vir nesse saco que conseguimos lá com um morador um ribeirinho lá, certo? justamente para tentar conservar o máximo que chegasse aqui nas médias ações do rio Mearim, próximo ao Ilha Bar muito obrigado aqui ao sargento Alisson aqui do corpo de bombeiros e o corpo aqui do senhor José Reinaldo encontra-se aqui ainda as margens do rio Mearim a informação é que o corpo vai ser levado diretamente para poder ser sepultado ali no cemitério da Mangueira a gente fica sempre angustiado desde o dia que a gente soube disso ninguém teve mais sossego, não conseguia mais dormir direito a família toda preocupada com esse sumiço dele sem saber se estava mesmo dentro da água ou não mas agora foi encontrado nas águas aí hoje já está com oito dias que ele desapareceu aí sempre a gente tem... a gente tem certeza que morreu afogado porque estava dentro do rio mas ninguém nunca se sabe se aconteceu outra coisa, né? porque ele se encontrava só, ele estava só em casa ele foi sábado, aí segunda-feira meu irmão foi para lá aí já não encontrou mais ele, encontrou só a roupa dele na beira do rio entendeu? aí o que fica mais preocupante para nós é porque quem conhecia ele falava que ele ia tomar banho no rio ele não levava roupa, quando ele ia tomar banho não levava toalha entendeu? só descia descalço aí a gente fica preocupado com isso aí também só que ninguém está aqui para julgar, né? a gente está aqui para julgar, só quem sabe é Deus que ele se encontrava sozinho também lá mas você acha que poderia ter acontecido outra coisa aí com seu pai? que ele não teria morrido afogado assim por acaso? fizeram alguma coisa com ele? a gente imagina isso aí, a família, né? por quê? porque ele era acostumado a tomar banho nesse rio né? ele já era acostumado, não foi a primeira vez ele já tem mais de dez anos que ele morava na Santa Rosa mais de dez anos entendeu? aí todo tempo frequentando o rio tomava banho, andava de canoa, tudo entendeu? mas a gente não sabe o que aconteceu mesmo, né? Rinaldo, agora é muito triste você como filho ver o seu pai dessa forma aí, na verdade, nessa situação toda é uma tristeza muito grande, senhor porque é uma pessoa que sempre batalhou para criar os filhos aí a gente vê uma situação dessa uma pessoa dentro de um saco desse aí, né? morto, uma morte dessa aí que ninguém sabe como é que foi é uma tristeza muito grande para mim, para minha família para todos que nós estamos sofrendo a família está tudo sofrendo e esse é o momento que a equipe da Polícia Civil comandada aí pelo delegado Daniel Moura também o investigador Rogério e a investigadora Jeane chegando aqui no local, aqui na área do Ilhabá aonde o corpo do senhor José Reinaldo de oitenta e sete anos acabou sendo colocado a informação que foi encontrado já nesse sábado ali nas proximidades do povoado Santa Rosa agora a Polícia Civil irá fazer o trabalho de averiguação e em seguida o corpo será liberado para poder ser sepultado no cemitério da Mangueira em seguida o sistema 生